Então, se você está querendo mudar a decoração da sua casa, a nossa dica agora aqui do Shopping Web TV é a Naná Móveis. Olha que bacana, gente. Vou te mostrar, inclusive, essa mesa lindona aqui. Tampo de vidro, seis cadeiras de R$ 8.000,00 por R$ 4.800,00. Só que, presta atenção, é a última peça, viu? E aqui você encontra de tudo, não é? É uma loja realmente completa. Tem roupeiro, tem sala de jantar aí pra você também deixar a sua casa lindona. Agora, deixa eu te mostrar esse sofá aqui com duas poltronas também. Estava R$ 8.000,00 e agora você encontra por R$ 3.300,00. E lembrando pra você que é a última peça. Você quer aproveitar? Você quer mudar, por exemplo, a sua sala de jantar? Olha, vem aqui pra você conversar, vem conhecer aqui a loja. É realmente incrível aqui o que tem de peças de decoração pra você deixar ainda mais bonita a sua casa, tá? Vou passar o endereço pra você. Avenida Otávio Braga de Mesquita, aqui na Vila Barros. O número é 1582 e o telefone, pra outras informações, 2402-1270, na Naná Móveis. Aqui você encontra de tudo pra deixar a sua casa ainda mais bonita do jeito que você merece. Vem aproveitar.